Gente, finalmente a gente tá aqui, né? A gente conseguiu chegar em outro lugar e, mano, velho, aqueles caras ficam ali, velho, cuidando dos zumbis naquele lugar. Sim, velho. E, mano, cara, bora tentar ficar aqui, velho, ver se é seguro, né? Bora ver se é seguro aqui, ok? Vamos lá. Ai, ai, eu vou tentar sobreviver. Eita, velho, o tanto ali, cara. Nossa, olha o tanto. Nossa, velho, olha o tanto que tem aqui. Pera, cara, eu acho que eles tão vindo pra cá, hein, mano? Meu Deus, eu acho que eles tão vindo. Pera aí, eu vou cuidar daqui. Com certeza eles tão vindo. Tão certeza. Gente, se acalma, ok? Ali, eles tão vindo. Eles tão vindo mesmo. Toma. Ai, não tem aqui. Ai, não tem aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Mano, tem um zumbi aqui. Eita, velho. Eita, mano. Meu Deus. Gente, tem mais, hein? Tem mais vindo. Se prepara. Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, moleque. Espera aí. Espera aí. Eu vou... Espera aí. Deixa eu tirar esses corpos daqui. Deixa eu tirar esses corpos. Vou embora. Vou embora também. Já sei o que eu vou fazer. Deixa só esse zumbi levantar pra ele ver. Nossa, velho. Caraca. Eita, isso é bem apelão. Nossa, velho. Deu um chutaço na cara dele. E ele morrer. Nossa. Eita, tem um chutaço na cara dele. Ai, meu Deus. Pronto. Matei todos os zumbis que estavam aqui, velho. Ainda é bem, né? Que a gente conseguiu. Ai, ai. Ainda é bem. Eita, velho. Mano, meu Deus, cara. Peraí, deixa eu subir aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir primeiro. Ei, consegui. Meu Deus. Aqui é muito alto. Aqui é alto demais. Meu Deus, eu derrubei minha arma. Caraca. Eu derrubei minha arma, velho, sem querer. Derrubei uma das minhas armas. E pode ter vários zumbis ali. Eita, mano. Eu acho que é melhor não buscar, hein? Ih, velho. Eu vi tanto de zumbi ali. Ih, velho. Eu dei um tiro nele. Caraca. Eu vou chamar a atenção deles. Eita, chamei. Chamei a atenção deles. Chamei. Beleza, agora eu vou só esperar. E eu vou fazer aquilo ali de novo. Eu vou fazer aquele negócio de novo. Só que... Vai ser de uma forma diferente. Vai ser de uma forma diferente. Eles estão aqui, velho. Estão aqui. Tem que chamar a atenção deles. Beleza. Vou chamar a atenção deles aqui pra cá. Gente, eles estão vindo, ok? Já sei o que eu vou fazer. Ai. Meu Deus. Tô esperando vocês virem logo. Ai, ai. Eita, velho. Eles chegaram, mano. Pera aí. Calma aí, gente. Espera. Nossa. Eu esqueci. Calma. Nossa. Caraca. Isso aqui é muito apelão. Ah, isso aqui é muito apelão mesmo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Que barulho é esse de sirene? Parece que alguém invadiu nossa base. Ou parece que é um zumbi bem forte, velho. Meu Deus. O que é isso, mano? Mano. Meu Deus. Tem um zumbi preto ali, cara. Ele tem umas garras ali, velho. Meu Deus. Eu chamei a atenção dele. Caraca. Meu Deus. Chamei a atenção dele. Ele deve estar vindo pra cá. Eita, velho. Tem mais um zumbi... Tem um zumbi vivo ainda ali. Eles estão vindo. Meu Deus. Velho. Eles estão vindo, velho. Gente. Eu vi um zumbi preto ali, mas um zumbi normal. Eu não sei se isso é normal não, velho. Cara. Velho. Será que isso é normal, mano? Um zumbi preto, cara. Oxe. Que estranho. Olha ali, ó. Olha ali aqui. Que negócio estranho. É sério? Mano. Meu Deus. Ele está vindo pra cá, velho. Meu Deus. Eu acho que ele é bem rápido. Mano. Meu Deus. Meu Deus, velho. Mano. Eu acho que ele está vindo agora, velho. Meu Deus. Cara. Meu Deus, velho. Eu vou tentar fazer isso. Eu consegui arrancar um braço dele. Caraca. Não sei. Parece que ele é forte, mas eu consegui. Meu Deus. Que isso? O que está acontecendo com ele? Eita. Meu Deus. Ele ficou sem um braço. Ele está aqui. Meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Ele é feio. Ai, ele está mordendo. Meu Deus. O que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus. Ele está atacando eles. Espera aí. Meu Deus, não. Mano, que zumbi forte é esse? Caraca, que zumbi forte. Ai, morreu. Morreu, velho. Caraca. Ou não, velho. Meu Deus. Ele reviveu. Ele reviveu. Não. Ah, não. Eu fiz um dia aqui. Caraca. Meu Deus. Ele está me mordendo. Ah, não, velho. Eu acho que eu não vou rir.